Conversa com o meu povo Estamos na semana da Páscoa Depois de termos celebrado no domingo O grande e maior dia da nossa fé Vamos desdobrando pouco a pouco a compreensão Da ressurreição de Jesus Cristo Sim, a compreensão progressiva deste mistério Sabendo que no ano que vem, quando chegar a Páscoa Esperamos compreender um pouco mais E vai até o final de nossa vida Eu me dedico com você durante esses dias A refletir sobre a ressurreição de Cristo Justamente porque nós vivemos num mundo Que se tornou paganizado E as pessoas ficam pensando Bom, é apenas uma coisa assim Para os cristãos, para os católicos Mas nós temos a certeza da ressurreição E que é um fato histórico, sério Mas é um fato no ambiente da fé Tanto que as versões que correram Depois da morte e da ressurreição de nosso Senhor Algumas pessoas diziam que o corpo de Jesus Teria sido roubado Temos pesquisas que são feitas E as pessoas dizem Bom, havia muita crucifixão Mas só se encontrou o resto de uma crucifixão Mas nós sabemos que nosso Senhor Ele foi morto na cruz Mas ressuscitou ao terceiro dia Mas paremos um pouco para entender O que nós acreditamos Quando eu digo Creio que Jesus ao terceiro dia Ressuscitou E tomo pontos do Catecismo da Igreja Católica Que é a nossa referência de formação Todo ele baseado na palavra de Deus Os atos apóstolos no capítulo 13 Versículos 32 e 33 Dizem assim Nós anunciamos a boa nova De que a promessa feita aos nossos pais Deus a cumpriu para nós seus filhos Ao ressuscitar Jesus A ressurreição de Jesus É a verdade culminante da nossa fé em Cristo Acreditada e vivida como verdade central Pela primeira comunidade cristã Transmitida como fundamental Pela tradição estabelecida Nos documentos do Novo Testamento Pregada como parte essencial Do mistério de Cristo Ao mesmo tempo que a cruz Assim podemos resumir a nossa fé Cristo ressuscitou dos mortos Pela sua morte venceu a morte E aos mortos deu a vida O mistério da ressurreição de Cristo É um acontecimento real Com manifestações historicamente verificadas Como atesta o Novo Testamento Na carta aos Coríntios Texto escrito em torno do ano 56 Pelo apóstolo São Paulo Eu vos transmiti em primeiro lugar O mesmo que havia recebido Tradição, quer dizer, o que eu recebi E passei para os outros Diz São Paulo Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Foi sepultado e ressuscitou Ao terceiro dia Segundo as Escrituras A seguir Apareceu a Pedro E depois aos doze Trata-se de uma tradição viva da ressurreição De que o apóstolo São Paulo tomou conhecimento após a sua conversão As portas de Damasco Prova da ressurreição de Cristo Os primeiros cristãos diziam que O sepulcro estava vazio e que Jesus apareceu a Simão Ele era a testemunha acreditada Confiável Por que motivo Procurais entre os mortos aquele que está vivo Não está aqui Ressuscitou É a palavra que aquelas mulheres ouviram No capítulo 24 do Evangelho de São Lucas Versículos 4 a 5 Dentro do quadro dos acontecimentos da Páscoa O primeiro elemento que nos é oferecido é uma sepultura vazia Sepulcro vazio Isso não é em si uma prova direta A ausência do corpo de Cristo poderia ter se explicado de outra forma Mas um sepulcro vazio se constituiu para todos como um sinal essencial Foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição Primeiro o caso das santas mulheres Depois o de Pedro O discípulo que Jesus amava João afirma que ao entrar no sepulcro vazio E descobrir os lençóis no chão Viu e acreditou O que supõe que ele terá verificado pelo estado em que encontrou o sepulcro vazio Que a ausência do corpo de Jesus não foi uma obra humana E que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena Como fora o caso de Lázaro Bom, aí continuam as provas da ressurreição Maria Madalena e as santas mulheres que vinham para acabar de embalsamar o corpo de Jesus Sepultado às pressas por causa do início do sábado Que era uma grande festa para os judeus Elas foram as primeiras pessoas Madalena e as outras mulheres a encontrar-se com o ressuscitado Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição Para os próprios apóstolos Em seguida foi o próprio grupo dos apóstolos que viu Jesus Primeiro Pedro, depois os doze E Pedro incumbido de consolidar a fé de todos Veu ressuscitado antes deles E é com base no seu testemunho Que a comunidade afirma De verdade, o Senhor ressuscitou E apareceu a Simão Tudo quanto aconteceu naqueles dias Compromete cada um dos apóstolos e muito particularmente Pedro Na construção deste novo tempo que começa na manhã do dia de Páscoa Como testemunhas do ressuscitado Eles serão pedras do alicerce da igreja A fé da primeira comunidade cristã Está fundada no testemunho de homens concretos Conhecidos os cristãos A maior parte vivendo ainda entre eles Estas testemunhas da ressurreição São em primeiro lugar Pedro e os doze Mas há outros Paulo fala claramente De mais de 500 pessoas As quais Jesus apareceu em conjunto Além de Tiago e dos outros apóstolos Diante de tais testemunhos É a convicção que nós Temos dentro do coração Da nossa inteligência E proclamamos também Oferecendo-a Às outras pessoas do nosso tempo Sabendo que não somos Pessoas que vivem no mundo de pessoas Todas elas Gente de fé O mundo hoje está paganizado Mas diante dos testemunhos É impossível Interpretar a ressurreição de Cristo Fora da ordem física Ou não reconhecê-la como um fato histórico Resulta dos fatos Que a fé dos discípulos Foi submetida Aquela prova radical Da paixão e morte do Senhor Que ele tinha anunciado anteriormente O abalo provocado pela paixão Foi tão grande Que pelo menos alguns dos discípulos Não acreditaram imediatamente Na notícia da ressurreição Longe de nós Apresentaram uma comunidade Dos primeiros cristãos Como se fosse Um grupo de pessoas Com uma exaltação mística Uma coisa Só emocional Os evangelhos Nos apresentam os discípulos Até com o rosto Sombrio Abatido Apavorados Foi por isso que não acreditaram Nas santas mulheres Que voltaram Da visita ao túmulo E as suas narrativas Pareciam Um desvario Uma conversa de mulheres Que não eram lá Tão valorizadas Quando Jesus apareceu Aos onze Na tarde do dia de Páscoa Censurou-lhes a falta de fé E a teimosia Em não acreditarem Naqueles que o tinham visto Ressuscitado A nossa fé Se baseia No fato das pessoas Proclamarem que Jesus está vivo E que ressuscitou E depois você Identifica os frutos Desta fé Em sua própria vida Mesmo confrontados Com a realidade De Jesus ressuscitado Os discípulos ainda duvidam De tal modo Isso lhes parecia Impossível Alguns pensavam Ver um fantasma Por causa da alegria Eles estavam Sem acreditar E cheios de assombro Tomé Experimentará A aprovação Da dúvida Mesmo na última Aparição na Galiléia Descrita por São Mateus Alguns ainda duvidavam É por isso Que a hipótese Levantada por pessoas Na história do mundo De que A fé na ressurreição Seria Um produto Da fé Ou da credulidade Dos apóstolos Não tem consistência Pelo contrário A sua fé Da ressurreição Nasceu Sobre a ação Da graça divina Da experiência Da realidade De Jesus ressuscitado Como foi aquela humanidade De Jesus Depois da ressurreição Ele estabeleceu Um relacionamento Direto Através Do contato físico Da participação Na refeição Para que eles Descubram Que ele não é um espírito Mas que é um corpo Ressuscitado É o mesmo corpo Que foi torturado E crucificado Mostra as chagas Os vestígios Da paixão Mas ao mesmo tempo Esse corpo Tem características Diferentes Porque é um corpo Glorioso Pode livremente Tornar-se presente Onde e quando Ele quer Porque a sua humanidade Já não pode ser Retida sobre a terra E já pertence Ao domínio Divino Exclusivo Do pai A ressurreição Não foi um regresso A essa vida terrena Como no caso Daquelas pessoas Que Jesus fez voltar A vida A filha de Jairo O jovem de Naim E Lázaro Esses fatos Eram acontecimentos Milagrosos Mas as pessoas Miraculadas Reencontravam Pelo poder de Jesus Uma vida terrena Normal E em dado momento Voltaram A morrer No corpo Ressuscitado Jesus passa Do estado de morte A uma outra vida Para além do tempo E do espaço O corpo de Cristo É na ressurreição Cheio de poder Do Espírito Santo Participa da vida divina No estado De sua glória De tal modo Que São Paulo Pode dizer Que ele é O homem Celeste Que beleza Poder acreditar Nessas realidades Um acontecimento histórico Comprovado Pelo sinal Do túmulo vazio Pela realidade Dos encontros Dos apóstolos Com Cristo Ressuscitado Nem por isso A ressurreição Deixa de estar Naquilo que transcende Ultrapassa a história No centro Do mistério Da fé Por isso Jesus ressuscitado Não se manifestou Ao mundo Mas aos discípulos Aos que com ele Tinham subido Da galiléia A Jerusalém E que são Testemunhas Da sua ressurreição E nós Recebemos Este testemunho E continuamos A professar A mesma fé Meu irmão Minha irmã Continue conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nossa igreja Vive Um tempo Muito bonito De experiência Da graça de Deus Que nos conduz Alguns acontecimentos Que podem ajudar Nos a entender As várias consequências Da morte Da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Umas consequências De ordem social Ajuda as pessoas Ontem Eu estive Para inaugurar Lá na ilha De Jamassi Mais algumas unidades Algumas baterias De sanitário Ecológico A nossa Caritas Está implantando Pouco a pouco Em várias Das nossas ilhas O sistema De água De aproveitamento Da água Da chuva E também O sistema Do sanitário Ecológico Deus abençoe As pessoas Que têm nos ajudado As instituições Que se tornam Nossas parceiras Para realizar Estas obras Nesse próximo Final de semana Lá na paróquia De Nossa Senhora De Fátima Rua Antônio Baena Nós realizaremos Lá no centro Pastoral Daquela paróquia Sábado Sábado O dia inteiro E domingo Pela manhã Um fórum Arquidiocesano A respeito A respeito Da violência Urbana Um abraço Ao Padre Bruno Toda sua equipe Da Santíssima Trindade Dali nós sairemos Com a procissão De Jesus Misericordioso Misericordioso Até a nossa Sé Catedral Na Catedral Nós celebraremos A Santa Missa Às nove horas Da festa De Jesus Misericordioso Um grande abraço A todas as pessoas Que com certeza Participarão conosco Destas comemorações E agora Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Tereza Maia Santos É de Barca Arena O purgatório existe Quando morremos Vamos para lá Depende Purgatório Quer dizer Lugar de purificação Quando nós morremos Nós vamos nos encontrar Com nosso Senhor Jesus Cristo E vamos Enxergar nele A nossa vida Essa experiência Certamente dolorosa De purificação Purgar Quer dizer Purificar Vai nos fazer Muito bem E aí Eu prefiro Que a gente saiba Oferecer As lutas E os sofrimentos Aqui da terra Vamos dizer assim Para diminuir O tempo do purgatório Odete Filgueiras De Santarém No estado do Pará A unção dos enfermos Perdoa os pecados Odete Há poucos dias Eu fiz a apresentação De um livro Que todos depois Poderão adquirir A respeito Dos sacramentos De cura Escrito pelo Padre João Paulo Mendonça Que agora Trabalha conosco Aqui na Criossés Como vigário Paroquial Da catedral Estão nos ajudando Estão nos ajudando A unção dos enfermos Eu primeiro Eu primeiro atendo É católico Mas eu suponho Mas eu suponho a favor Daquela pessoa Se é possível Uma circunstância Dessas Às vezes é difícil Se é possível Eu dou também A unção dos enfermos Há poucos dias É possível Eu cedo e ensino E ensino para as pessoas Qualquer corrente Que eu encontro Que eu encontro Ou que me mandam Por correio Ou por internet Seja por o que for Eu simplesmente Elimino Imediatamente E algumas pessoas Tem mania Inclusive de colocar Nas igrejas Aí você entra na igreja E encontra lá Um papelzinho Que termina Fatidicamente assim Cuidado Se você quebrar Essa corrente Vai ser prejudicado Quebrei Inúmeras vezes Nunca me senti Prejudicado É igual aquela historinha De ganhar dinheiro Se você mandar Um real Para tantas pessoas Dentro de tanto Tempo Você vai receber Tanto E nunca recebe É uma história E diz Se você quebrar Essa corrente Você será Amaldiçoado Corte Todas essas correntes Jogue fora Tudo isso Destrua Os papéis Elimine As coisas Que chegaram Pela internet A gente quer Transformar A nossa fé Numa espécie De negociação Pensando Que podemos Obrigar A Deus A fazer Qualquer coisa Que possa existir Lucilene Oliveira De Belém Como a Bíblia Foi escrita A Bíblia Foi escrita Por muitas pessoas Todas elas Inspiradas por Deus Vou dar Só um exemplo O livro do Gênesis Que é o primeiro Da Bíblia Não foi escrito Lá na hora Que Deus Estava fazendo O mundo E aí E aí Tinha lá Um anjo Como secretário Fazendo a ata Não É uma reflexão Feita Muito tempo Depois Não é por volta Do tempo Do exílio Da Babilônia Que aquele livro Foi escrito Porque muitas pessoas Atribuíam A divindades Estranhas Que não existem Por sinal A criação Do mundo Então Eles queriam mostrar Que quem fez O mundo Foi Deus Obra exclusiva Do seu amor Que liberta E que salva As pessoas Então Construíram A partir das histórias Que eles ouviam Chama-se tradição oral Alguém começou A colocar aquilo Por escrito E serviu De ajuda Para todos nós Os textos Da Bíblia Foram escritos Na maior parte Das vezes Depois dos acontecimentos Pensemos Por exemplo Nos evangelhos Eles não foram escritos Volto a dizer Como um livro de atas Não A partir da vivência Da ressurreição De Jesus Aquilo que foi Mais importante Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Ele é o Senhor Ele há de voltar A partir disso aqui Verdade da ressurreição Mais tarde É que As outras coisas Foram escritas Por exemplo Dizem que São Lucas Teria tido Um contato Muito bonito De diálogo Com Nossa Senhora Porque com certa Fineza Ele descreve Acontecimentos Que só alguém Que os viveu Pessoalmente Poderia descrever Então É a reflexão Tanto que Um evangelista Coloca que Um milagre Aconteceu Em determinado lugar O outro evangelista Um milagre Foi no outro lugar Porque a Bíblia Não é livro de geografia É livro de fé É para provocar Para suscitar A conversão A conversão A nosso Senhor Jesus Cristo Então foi escrito Por muita gente E essa Muita gente Muitos povos E pessoas Inspiradas por Deus Elza Maria Por que muitos textos Do Velho Testamento Não são mais utilizados Como olho por olho Dentro por dentro É porque Jesus Aperfeiçoou Ele deu a perfeição Então a gente não vai usar O olho por olho Dentro por dentro Mas vai amar os inimigos É porque veio Jesus Que é a perfeição da lei O Antigo Testamento Mal entendido Pode servir até Para a gente matar os outros E nós não queremos fazer isso César Camelo De Belém É certo brigar Com outras pessoas De outras religiões Por causa da Bíblia Por motivo nenhum É certo brigar Que bom se os cristãos Todos Das diversas igrejas Descobrissem Que tem muito mais Coisas em comum Do que Motivos que os separam E aí Aprendessem a ser de verdade Irmãos Uns dos outros Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém